Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da reunião dos BRICS, que acabou de acabar agora lá na África do Sul e o resultado foram a entrada de seis novos membros no BRICS. Será que agora o BRICS vai pra frente? Será que agora é uma aliança de peso? O pessoal tá falando aí que agora o BRICS controla não sei quantos por cento do petróleo no mundo e coisa e tal. Agora vai, agora tá cheio de país rico e coisa e tal. Será mesmo? Eu acho que é o contrário. Essa inclusão de um monte de membros jogou o BRICS numa situação sem fim, um beco sem saída. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Mas vocês sabem, eu tô sem o meu sistema aqui, eu não consigo acreditar as pessoas diretamente. Mas mais uma vez eu agradeço a quem sugeriu lá, usando o arroba AncapsulBot lá no Twitter. E agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como diz a Gazeta do Povo, o BRICS virou um clube das ditaduras, né? Só ditadura e país desfuncional que tem aqui. Como é que não fosse muito diferente antes? Não, né? Já era um clubinho de ditaduras antes. Só que eram justamente as cinco ditaduras, né? A Rússia, a China, o Brasil, que tá se tornando uma nas mãos do STF. O melhorzinho que tem aqui é a Índia, que também é cheio de problema, mas tem uma democracia mais ou menos funcional. E a África do Sul também, que tá descambando por uma ditadura terrível por lá também, né? Ou seja, já era um clube de países quebrados, de democracias desfuncionais antes, ou ditaduras abertas. Mas, na hora de decidir expandir esse grupo, né? Lembra? Tinham mais de 40 países querendo fazer parte dos BRICS. Por que esses países queriam fazer parte dos BRICS? Eu tenho um palpite, mas eu vou falar sobre isso mais adiante. De qualquer forma, esses países queriam fazer parte dos BRICS. Os BRICS poderiam escolher qualquer conjunto deles pra fazer parte e escolheram seis. Escolheram, deixa eu ver a lista aqui pra não errar ninguém, Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã foram os escolhidos. E aí, quando você vê quais os países que foram escolhidos, aí fica claro pra vocês o que que tá acontecendo ali no BRICS, né? O pessoal escolheu as ditaduras, escolheu os países que estão em pior situação no final das contas. Praia Saudita, uma ditadura milenar, né? Uma monarquia absolutista. Emirados Árabes Unidos também, ali você sabe, é um conjunto de Emirados, né? Como o próprio nome diz, mas também todos são absolutistas. O Irã, cara, o Irã é uma ditadura teocrática, uma ditadura que persegue mulheres e população LGBTQ, ou seja, é uma coisa realmente terrível. O Irã, a gente viu as revoltas recentes lá, muita gente sendo apedrejada na rua e coisa e tal. As maiores atrocidades acontecem lá no Irã, né? É incrível isso ter sido escolhido pra participar do BRICS. E por outro lado, Argentina, Egito e Etiópia, que são países quebrados. Não sei o que esses países vão fazer no BRICS, né? Então, no final das contas, é isso daí. Essa expansão mostrou que o BRICS tem interesse único de expandir pra ditaduras. É um clube que se vê como um clubinho das ditaduras. Não podia ser diferente, porque quem manda nesse clube é a China, né? E aí, muita gente tá falando que o BRICS expandiu e coisa e tal, e agora tem um monte de países, né? Enfim. E agora, na verdade, é o contrário. Se você parar pra pensar, o BRICS agora colocou um prego no caixão dele. Por quê? Porque o fato é que o grande problema do BRICS nunca foi o fato de ter muita gente ou pouca gente. O país já tinha uma quantidade grande de população nacional, de produto interno bruto, principalmente por conta da China, né? Mas, enfim. O grande problema do BRICS é que o BRICS não tem acordo nenhum. É o que eu falo pra vocês. O único acordo do BRICS é se reencontrar a cada ano ou a cada dois anos. Eu não sei se é anual ou bianual essa reunião dos BRICS. E aí, nessa reunião, eles sentam e conversam e podem fazer acordos entre si. Ou seja, não existe nenhum acordo dos BRICS. Não existe nada do tipo, ah, se alguém tiver em dificuldade, o outro país vai ajudar. Não tem nada disso, né? A única coisa que existe, que foi criada pelo BRICS, é o Banco dos BRICS, que é dirigido pela Dilma e que tem financiamento 100% chinês. Então, na verdade, não é bem Banco dos BRICS. É um banco chinês, né? Enfim, não tem nada muito diferente. E é insignificante também. Então, o Banco dos BRICS tem uma quantidade irrisória de dinheiro em termos de geopolítica internacional, né? Então, a grande verdade é essa. O BRICS não é como o G7, não é como a OTAN, não é como a comunidade europeia, que são países que realmente se comprometeram a fazer determinadas coisas. Isso é uma coisa muito difícil de se fazer. Você realmente se comprometer a ajudar um país, a coisa e tal, a fazer alguma coisa. Tentaram fazer uma moeda comum, o Brasil e a Rússia querem uma moeda comum dos BRICS, mas a China não quer, então não vai ter moeda comum dos BRICS. Tentaram fazer alguns acordos para vender em Yuan e coisa e tal. Yuan pode ser, porque o Yuan é a moeda da China, a China é o parceiro mais forte dos BRICS, no final das contas. No final das contas, isso pode acabar gerando justamente a turma ligada à China, a área de influência da China no mundo. Eu acho que, na verdade, é esse o caminho que está se tornando o BRICS, ou seja, está virando o clube da China mais um monte de gente que segue a China. A verdade é essa. E o pior, como vocês sabem, é que a China não está tão bem assim economicamente, no final das contas. Eles têm números muito impressionantes, mas só números, não tem realmente economia por trás disso daí. Enfim, e por que eu digo que esse acordo de entrar esses novos países no BRICS, na verdade, selou o destino do BRICS como um grupo insignificante? Porque, veja, como eu disse, não tem nenhum acordo no BRICS. O BRICS hoje não é nada, não tem tarifa comum, não tem projeto de disputa de temas comuns com o mundo. O único ponto que eles falam é desdolarização, mas a verdade é que nem a China quer tanto desdolarizar, no final das contas. Então, não tem nada que una esses países todos que estão no BRICS. E já era difícil com cinco países negociando. E por que era difícil? Eu falei pra vocês, o BRICS hoje não é nada, mas pode ser que no futuro venha a ser. Pode ser que no futuro ele cresça e se torne uma aliança comercial, se torne uma aliança militar, se torne algo realmente significativo. Hoje não é isso. Hoje tudo que o BRICS faz é reunir ano a ano, uma vez por ano, e discutir assuntos aleatórios, e conforme for, fechar algum acordo entre países. Não acordos do BRICS inteiros. É impossível. Nenhum acordo assinado por todos os países do BRICS foi feito até hoje. É só acordo bilateral entre os países. Mas pode ser que no futuro venha a ser. Pode ser que no futuro eles decidam a moeda comum ou decidam alguma outra coisa. E a verdade é que isso era difícil. Por quê? Porque a Índia e a China são países em guerra. São os dois maiores países do BRICS e eles estão em guerra um com o outro. Vê notícias toda hora ali da China e da Índia ali no Himalaia. Tem várias disputas de território entre China e Índia ali no Himalaia. Então é muito difícil ver se realmente esses países iriam chegar a algum acordo, porque eles têm coisas contrárias. E aí o que eles fizeram? Eles trouxeram mais seis países para esse bolo. Olha o que vai acontecer aqui. Esses seis países agora que não vai ter mais jeito de chegar a acordo nenhum entre todo mundo. Porque além de serem outros seis países cheios de ditaduras e coisa e tal, você tem Irã e Arábia Saudita. Botaram dois países que são inimigos mortais. São os sunitas e os xiítas ali na região do Oriente Médio. Ou seja, são países em guerra constante, em ameaça constante. E agora estão os dois no BRICS. Quando que vai sair algum acordo de alguma coisa juntando esse pessoal todo? É impossível. Já era difícil quando você tinha o problema da China e da Índia. Agora com mais o Irã e Arábia Saudita, pronto, acabou. Nunca mais o BRICS chega a acordo nenhum. Então nunca vai sair disso. Vai ser sempre um grupo de propaganda. Um grupo que vai se dizer, não, olha só o BRICS, não sei o que lá, vai destronar o dólar e coisa e tal. E tem como, porque não tem nenhum acordo no final das contas entre todos os países. A única possibilidade de vir a ter um acordo nessa história é justamente de todos os países baixarem a cabeça para a China. Essa possibilidade existe. Por exemplo, adotar o Yuan para fazer comércio. Aí todos os países aceitarem adotar o Yuan para fazer comércio. Eu não duvido que isso aconteça. Mas aí deixou de ser um grupo de países. Passou a ser o grupo da China. E isso que me preocupa. Porque mais uma vez o país, o Brasil, está se alinhando com o pior que tem em termos de geopolítica no mundo. Países, ditaduras. Países que não respeitam direitos humanos. Países cheios de problemas econômicos. E a China, que é um país comunista, que como todo país comunista vai quebrar em algum momento. Já está para quebrar, já está cheio de dor de cabeça lá. Em algum momento isso vai acontecer. Onde que nós estamos amarrando o nosso bode? Está cheio de gente comemorando. Não porque o BRICS cresceu e tem mais países agora e não sei o que lá e coisa e tal. Eu sinceramente estou vendo isso daqui como, de novo, vai virar uma coisa de propaganda. Os russos adoram usar as russetes aí na internet. Não porque o BRICS vai destruir o dólar e o BRICS e não sei o que lá. Sendo que não tem nada. O BRICS não tem acordo e não vai chegar a acordo nenhum. Nunca vai chegar a acordo nenhum com um monte de país que é contrário um ao outro dentro do mesmo grupo. Vai sempre ser, para todo o resto da vida, essa bandeira que não quer dizer nada no final das contas. Enfim, muito triste essa história. O Brasil está no meio dessa coisa toda porque acaba se comprometendo com esse pessoal. Olha aqui, o Lula abraçando lá o Raize, que é o líder religioso lá do Irã. Olha o absurdo que é isso, cara. É o que eu falo. E o pessoal aqui no Brasil assinando cartinha da democracia para o Lula. Ai não, porque o Lula é um democrata. O Lula é um democrata. Cara, de onde que tiraram essa ideia? O Lula ama uma ditadura. Olha só, o cara está do lado dos piores ditadores. Uma teocracia de verdade que tem lá no Irã, que persegue mulheres, persegue homossexuais, persegue todo mundo lá. E está o Lula lá feliz da vida. Olha o buraco em que o Brasil se meteu graças a alguns idiotas que acharam que esse jabuti no alto dessa árvore ia resolver alguma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99